Bate-Bola com Gustavo Doria Filho Olá, mais um Bate-Bola com Gustavo Doria Filho. Hoje recebendo aqui o meu amigo Eduardo Dauri. Como vai, meu amigo? Muito bem. É muito bom saber que eu posso receber Eduardo no meu programa de coração aberto no acolhimento da HDI. E o que é mais importante, no momento chave da companhia. E agora temos um fato extremamente relevante, né? A aquisição da carteira da SOMPO, de alto e massificados. Como é que está sendo essa experiência? Obrigado. E o importante também é que isso dá a HDI um posicionamento estratégico nacional. Eu diria assim, um ajuste, né? Acho que cresce na Praça de São Paulo. Isso coloca a companhia na posição ainda mais forte no conceito nacional. Obrigado. 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 Obrigado.